Eu quero ser um vaso novo na sua presença Eu quero que o Senhor derrame da sua benção Pra que eu possa ser um homem vencedor Cheio da tua unção de vitória Quero que o Senhor quebre todas as barreiras Que o inimigo o coloca em meu caminho Meu Deus me deu a função de vitória Pra que eu possa lutar com mais amor Um vaso cheio de unção Eu quero ser Um vaso transformado De vitória nas mãos do meu Senhor Eu quero ser um vaso novo na sua presença Eu quero que o Senhor derrame da sua benção Pra que eu possa ser um homem vencedor Cheio da tua unção de vitória Quero que o Senhor quebre todas as barreiras Que o inimigo o coloca em meu caminho Meu Deus me deu a função de vitória Pra que eu possa lutar com mais amor Um vaso cheio de unção Um vaso cheio de unção Eu quero ser Um vaso transformado De vitória nas mãos do meu Senhor Um vaso cheio de unção Um vaso cheio de unção Um vaso transformado 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 Obrigado.